Ai caraco, vamo ver. Heliotrope, Zobal e Ekaflip contra Xelor, Ekaflip e Roblares, vamo lá. Zobal e Ekaflip. 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 E tampei o portal, né? O era dos caras vai no meu famigerado roube e eu vou ter que ir no Zob, mano, que é uma desgraça na terra, mas não vai ter jeito. Os outros tem muito escudo, mano. O Zob eu vou remover, pelo menos. Ele vai perder 1.400 de escudo. Mano, eu arrebentei o Zobal, doidão. 880 de vida, ele tava de mascareta, full vida e de plastrão, filhão. Cuidado, hein, Zob. Ele vai matar meu Eka, provavelmente, mas e daí? Meu Eka não, meu Roube. Talvez ele não mate, né? Vamos ver. 881 de vida pro Zobal, apenas 6 pontos de ação. O Sean não tá entendendo nada. Pra quem não lembra, o Sean, mano, é aquele maluco da... da Octarine, mano. Ele tá jogando a Liga Ouro nessa temporada. Mas ele deu um escudinho ali, mano, e vai tentar ficar vivo. Vamos ver se eu vou conseguir finalizar. São 16 pontos de ação pra mim. Eu já finalizei, né, mano? Tem nem o que ver. Beleza, finalizei o Zobal. Botei um escudinho no meu Roblarge. Bati no Heliotrope. E ok, vamos ver o resto. Perfeito. Quem joga agora é o Eka Flip dos caras. Ele também tem muitos PAs, né, mano? São 17 pontos de ação e 5 de movimento. Ele deve finalizar meu Roube, velho. Talvez, mano. Ó, ele dá... Meteu a Audácia. Full Terra, o malandro. Audácia, Karo Coroa. Outra Karo Coroa. Nossa, matou. Matou na risca, né, velho? Se ele não crito uma das adagadas, eu tinha ficado vivo, velho. Aliás, ele não crito uma Karo Coroa. Foi por muito pouco que ele matou, mas beleza. 2v2, fora o sonho. Vamos ver como é que segue esse jogo aqui. O Heliotrope já me chutou pro lado. Vai me bater por esse portal aqui no Shellor. Beleza. Onde será que eu vou tomar, né? O Heliotrope dos caras, sinceramente, bateu pouco, ao meu ver. Vamos ver meu Shellor agora. Vou deixar assim pra eu não vai acabar tendo esse ECA aqui, tá ligado? Não, mentira. Eu bato nele pelo portal. Meu ECA vai matar esse cara, velho. Nossa senhora! Toma! Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do teu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Tem cara que o taco toma, toma, toma. Mano, metemos um vapo, vapo, pra cima desse Heliotrope. Meti um odor pra cima dele. Arrebentei aquele ECA Flip. E o cara não entendeu nada, velho. Tampei o portal 4, bufei meu ECA com o Gatak. É 2v1, 1v2. Só o Chon tá vivo. Vamos ver qual que é o time que tá o Chon agora. Se eu não me engano, ele tá na squad, velho. Na squad ou na ESPO, velho. Se eu não me engano. É um dos dois, mano. Que beleza, hein, velho. GG's na tela, mano. O Chon é um cara brabo, mano. Ex-Octarine, velho. Não é na squad, obviamente. Eu acho que é na ESPO que ele joga. É aqui, ó. Chon. ESPO. Fala dele aí, ó. Garu, Zayroff, Slidax e Chon, mano. Slidax, né? Nova contratação aí da ESPO pra temporada, velho. E tá lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Meu ECA ficou muito longe, né, mano? Então eu vou trazer um pouco ele pra perto. E ok. Tomou aquele dive que nós gosta. E perfeito, mano. 1.300 de vida apenas no chão. Quem joga agora é meu ECA Flip. A roleta, sei lá o que que deu. Deu coisa boa. Vou me puxar pela reta do Gatolo aqui. Provavelmente vou mandar esse Eletrope pra casa do Chapéu, velho. Vamos mandar esse Eletrope pra casa do Chapéu. GG, meu player, doidão. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa também o seu comentário. E é isso, mano. É mais um da Liga Ouro que caiu diante do nosso confronto. Até deve ser de alt do Chon, tá ligado? Eu tenho quase certeza que esse cara é o Chon, velho. Quase certeza, velho. Vamos ver. Mas eu acho que é assim, mano. É isso. Até o próximo. Tamo junto. É nóis, valeu. Falou. Fui.